Salve, salve, rapaziada! Está no ar o seu Hora do Drink. É o seu mais novo conteúdo, o seu primeiro vlog aqui do nosso canal de Wai. Resolvemos entrar com esse esquema a mais pra dar uma incorporada, trazer um conteúdo a mais pros nossos 300 seguidores. Você for pensar pelo lado bom, é um teatro lotado de 300 lugares? Não tá ruim não, hein? Tá bom. Eu sou o André Torres e ajudo as pessoas a produzirem, divulgarem, alavancarem suas marcas. Zé Eduardo! Maria Laura? Isso aí que eu faço, entendeu, galera? Além de atuar, também produzo e faço assistência de direção com algumas produtoras aqui de São Paulo. Ai! E tenho o hobby de fazer drinks. É o que a gente gosta de fazer, eu gosto mesmo é de beber. Você vê mais uma pra mim? Né? Então eu vou ter que correr atrás do meio, eu tô com tempo de sobra. Enquanto a criança dorme, entra com a vinheta aí que tá no ar o nosso Hora do Drink aqui da Wai. Bye! E esse é o momento, galera, que eu acabei de ganhar mais dois meses de desemprego. Ué, galera? Motor fundiu, bateria riu. Tenho que ficar em casa aí durante uns dois meses aí, porque graças a Deus o projeto que eu tô trabalhando tem a mão do governo por trás e eles preferem ficar pensando nas eleições do que botar o país pra funcionar. Né mesmo? Cinco reais o litro da gasolina. É assalto mesmo! Quatro pra você andar de ônibus, né? Se você andar de bicicleta, arriscada a perder a bike. Cidade tá uma loucura, né? Aí você resolve ficar em casa. Ah, vou ficar em casa porque eu não gasto dinheiro, gás, tal, luz, cara. Não dá nem pra ficar em casa. Aí você tenta vender a casa? Não consegue. Minha sogra, tadinha, tá querendo vender a casa dela lá faz uns dois anos e não vende. E é por isso que eu resolvi tirar um pouco o foco de cima só dos drinks e resolveu usar também esse canal aqui como uma maneira de te desabafar, porque tá bravo, velho. Já fui garçom, balconista e cozinheiro. Ah, Lele. Então já que não tem trabalho, vamos trabalhar a nossa cabeça, não é mesmo? E a gente vai estudar toda semana uma bebida diferente. Pô, do que que ela é feita, rapaz? Essa bebida aí que você tá me mostrando. Ah, ela foi feita de cascas de uva da Amazônia? Que trazem um certo odor na casca e grudem no orvalho. As nativas que dão no caule de uma certa árvore com folhinhas bem miúdas. Essa é a jabuticada. Eu gosto mesmo de beber. Você vê mais uma pra mim? Toda semana a gente vai estudar uma bebida e vai saber de onde ela veio, o como ela foi feita e quem que fez. Nossa! Assim a gente estuda junto e entende junto esse mundo dos drinks. Levando em consideração que o nosso estoque tá praticamente zero, a gente vai começar a comprar uma bebida por semana. Muitas vezes eles desconhecem seus limites. Da quinta a gente passa as receitas rápidas pra sexta, deixa a quinta pra falar de uma certa bebida, de um certo destilado, de um certo fermentado. Seja lá o que for, eu vou passar no mercado e vou estar sempre e toda semana atrás de uma coisa nova. Nós vamos experimentar mil e um drinks. Vocês vão acompanhar agora aqui o crescimento do nosso canal. Mas eu duvido. Lembrando que continuaremos com a nossa receita rápida aqui, só que agora todas as sextas-feiras. Depois de cem drinks aqui, cem receitas de drinks que nós fizemos, desce aqui na playlist, dá uma curtida lá, escolhe uma cartela de drinks. E let's go to noitado. Beleza, galera, mas ó, beba com moderação, hein? E pra inaugurar o nosso primeiro dia de vlog, tequila. É tudo de bom, gente. Tequila é a longevidade, é a... representa a sagacidade. Olha aqui, ó. Essa bebida aqui, a gavita, é feita no México. Ela custa em média 60 reais do mercado, foi o que eu paguei. É tipo a cana de açúcar dos mexicanos. Ela é feita de uma planta chamada agave. Um cacto é um cacto. Mais conhecida como agave azul. Meio pontiaguda, comprida, ela fica ali no meio como se fosse uma pinha e cresce aqui assim, ó. Um monte de espada. Bota a foto aí, editor, pra gente ver como é que é. E aí eles, o que que eles fazem? Eles tiram essa pinha do meio dela. É sapinha, sapinha. E o que que eles fazem? Botam essa pinha, fervem ela, guardam ela num lugar pra ela dar uma umedecida num container lá. Muito louco que ele fica lá umedecendo aquela pinha. E depois eles picam essa pinha, hein. E botam a massa com ela e tiram um caldo. Como se fosse um caldo de cana também. Entendeu? Aí esse caldo eles vão fervendo, vão fermentar e vão transformar na nossa querida tequila. O processo é basicamente parecido com o da nossa cachaça, que é tirar da cana-de-açúcar. Eles botam água pra fermentar, botam água pra fermentar. Sobe uma coisinha, uma coisinha, um vaporzinho. Vaporzinho pinga. E aí a gente tem a nossa cachaça. É mais ou menos por aí. Agava é uma origem de planta suculenta da família da agave. Agacevai. Da família da agacevai. Agava ceai. Originada sobretudo do México, mas em menor grau dos Estados Unidos, a agave tem mais de 183 espécies diferentes. Algumas das quais largamente cultivadas como agave cisalana. Cultivada para fazer cisal. Agave tequilana para a produção de tequila. E agave americana e agave atenuata para fins ornamentais. A palavra agave é derivada do grego agavos, que significa também ilustre. Ah, ilustre agavos. Ah, agavos ilustre. Ah, agavos ilustre. Ah, você tá ficando louco. E chega de enrolação. E vamos para a nossa experimentação. Vamos experimentar isso aqui. Vamos ver que sabor ela tem. Vamos pro experimento. Vamos lá para a experimentação, hein. Um limãozinho, um salzinho rosa. Hum, que sabor até. Eu nunca soube qual é a ordem. Se é o sal, o limão ou o limão e o sal. Bota aí na descrição para a gente aí se você souber se é o limão primeiro ou se é o sal primeiro. Eu gostei. Tem um gostinho diferente essa pequina, né, gente? Hum, é sério. Tem um gostinho diferente. Ih-ha! Bem legal. Gostei da aquisição para o nosso bar. Empolgado para fazer para vocês a receita de amanhã. A receita de amanhã, a próxima sexta, vai ser uma margarita frozen de uva feita com essa tequilinha. Vai ficar show de bola. Estou excitado para fazer isso na margarita para vocês até porque quem experimenta sou eu. Mas aí você pode fazer em casa. Você segue lá o passo a passo e manda ver. E ela é feita com essa uva vitória. Essa uva bem pequenininha e roxinha aqui que ela tem um sabor, principalmente a casca dela, tem um sabor muito gostoso. E ela é bem docinha, bem gostosa. E eu vou estar ensinando amanhã para vocês como fazer essa margarita frozen sensacional. Então, rapaziada, se você está chegando agora e não conhece a gente, dá uma olhadinha aqui nas playlists. Dá uma olhada na nossa carta de drinks. Faz algum para você experimentar. deixa um like, comenta alguma coisa aí. Ou se inscreva. Cada hora um drink novo, um drink diferente. E é isso aí, rapaziada. Então vamos tomar mais uma. Espero que tenham gostado do nosso Hora do Drink aqui na New York. Tchau, 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 tchau.